General, o que que tá vindo? Fui abordado por um dos seus homens e praticamente foi me conduzido a uma forma de ser espetosa. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo. Foram lá falar que o senhor tava me aguardando aqui. Não sei quem que foi que foi falar comigo. Me disse, estou falando bom português. Tá lá aguardando o senhor. Está vindo do meu lado. Que só é essa? Mas vamos lá. O senhor tá de todo mundo aqui, entende? Chih, vamos conversar com o senhor. Não, não, não. Com o testemunho. Sim. Pois não. O senhor esteve aqui. Chih. Eu fui educado com o senhor. Foi, eu fui educado com o senhor também. O senhor também foi educado comigo. Eu expliquei ao senhor que isso é uma atividade federal. Entendi. Uma operação de GLO, aonde eu devo zelar pela tropa que está aqui dentro. Entendi. O senhor solicitou a mim para acompanhar. Sim. Eu disse que não poderia, que eu não poderia atender a sua demanda. Sim, entendi. Saí para acompanhar a atividade e entendi... Minha demanda, só por assim, não, General. A minha demanda é demanda do Poder Judiciário. Eu sou juiz de direito. Ok. Eu sou o órgão correcional desse presídio. Entendi que o senhor interferiu, falei com o senhor com a Cataria, como de fato estou acatando. Não, o senhor se dirigiu para o local da operação e esteve lá. Com ordem de quem? Com ordem de ninguém, eu sou juiz. Eu fui até ali na frente para registrar no livro a insurgência do senhor. Eu não adentrei, embora pudesse. Insurgência minha? Sim. Que termo é esse? O que significa insurgência? Significa que o senhor impediu a minha entrada. Impedir, sim. Sim. Exato, sei que sim. Isso que eu fui registrar no livro. Fui até o subordinário do senhor para confirmar isso. Eu fui até ali. Ok. Sendo que considero que poderia entrar, mas eu quisesse. Assim mesmo. Isso é questionável. Não é questionável. É questionável porque isso é uma operação de garantia da lei da ordem. É uma atividade federal cujo responsável sou eu. A partir do momento que eu piso no presídio, eu sou responsável por esta área até que eu devolva ao Estado. Isso é uma solicitação do governo do Estado amparado em um decreto presidencial. Estive em Rio Branco aproximadamente 45 dias atrás. Esteve na mesma cidade a CNJ, a Comissão Nacional de Justiça, CNJ? É, o Comissão Nacional de Justiça. Compreendo tanto que o senhor conhece a Constituição quando o senhor desiste. E viu para entrar e eu não... O senhor não ironize também. O senhor não ironize também. O senhor não está... Essa operação não tem nada a ver com lei de execução penal. Com lei. Certo. Então, o senhor... Entendo que o senhor está afastado dessas atividades. Está afastado da jurisdição. Estamos em Estado de Cícero. Sabe por quê? Porque está em GLO. Porque está sob... Vamos dizer assim, eu não vou entrar nessa filigrana jurídica de intervenção federal, mas há uma intervenção militar aqui. Certo. Nesse momento... O Poder Judiciário não manda nada, é isso? O pedido... Não é questão de não mandar nada. O senhor não esteve aqui? O senhor não conheceu a atividade? Não, não conheci, não. As informações que eu passei para o senhor não conheci, eu não fui de conta, não. Só me passaram as informações, sim. Eu queria acompanhar o senhor. Senhores, vamos voltar até ao volume que a gente estava tratando aqui. Tá? Perdoe-se se os senhores entenderam que eu fui irônico, não era a minha intenção. Mas, de fato, eu me sinto desrespeitado como magistrado. Eu me sinto desrespeitado como comandante da operação. Peço desculpas ao senhor. Então, eu peço desculpas ao senhor e solicito encarecidamente... Me retirado? Que o senhor se afaste da minha área. Não vou fazer isso, general, por favor. Não posso fazer isso. Bom, então o senhor aguarda por aqui, o senhor não está autorizado a se dirigir ao local da operação. General, eu fui até a recepção, repito, tá? Seus homens que estavam lá, sargentos que estavam me acompanhando, pedi apoio da Polícia Militar para poder entrar. A Polícia Militar está sendo sob meu comando. Ele não tem competência, a Polícia Militar do Estado do Acre não tem competência para dizer ou fazer nada sem a minha ordem. General, esclareço. Isso é a minha escolta, é essa escolta do juiz, do Poder Judiciário, do Poder Independente ao senhor. Então, o senhor vai aguardar para a sua segurança neste local. O senhor não está autorizado até para preservar a sua segurança a passar deste ponto adiante enquanto a operação estiver sob meu comando. Perfeito, general. Repito, fui até a recepção, não adentrei, embora, repito mais uma vez, na presença de todos, eu entenda, não estamos em estado de sítio, a autoridade do Poder Judiciário não está suspensa. Senhores, é a minha interpretação da norma, respeita a interpretação minha também. Seguindo, não estamos em estado de sítio, a autoridade do Poder Judiciário persiste. Assim mesmo, como eu disse para o senhor, e não estou frustrando de maneira alguma isso, o senhor me disse que teria uma coletiva de imprensa, eu vim para ela, fui ali na frente e eu registrei meu livro. A coletiva, o senhor me permite, não é aqui. Ela é onde? Ela é onde? O senhor não me disse, eu achei que ela foi seguir. Isso, está na notícia da imprensa. A imprensa noticiou isso. Então, o senhor não tomou conhecimento da imprensa notícia. O senhor me convidou de toda forma, imagina que ela foi ser feita aqui. Te agradeço, eu faço questão de comparecer, agradeço pelo convite do senhor. O que eu fui fazer? Nós fizemos um livro de inspeções do Poder Judiciário. Eu fui até o livro, fiz o registro da minha presença, indicando que ela não podia entrar por determinação do senhor. Está registrado no livro. Não, repito, não adentrei aos pavilhões, nunca embora, repito, na presença de todos. Eu entenda que se trata de prerrogativo do juiz, tá? Meu entendimento, ressalvo do respeito à autoridade do senhor, não o fiz, ok? Esse é o meu entendimento. Repito a questão do estado de sítio. O Poder Judiciário não perde autoridade, salvo no estado de sítio. Importante que o senhor se absorvesse em isso. De toda forma, todo o meu respeito. Vim aqui pra isso. Estou aqui do lado de fora, não estou acompanhando, embora seja o juiz da execução penal. Isso pra mim é gravíssimo. Estou aqui da mesma forma. Ouvindo isso aqui do senhor, ouvir um desrespeito de um homem do senhor lá dentro. Se fosse uma situação normal, a gente adotaria o tipo de providência. Não é a forma que eu tratei o senhor, nem que o senhor me tratou. Sou originado do senhor, mas que eu tratou lá de qualquer jeito. Isso sequer é o tipo de relacionamento que a gente mantém aqui. Então assim, consigno mais uma vez, como disse pro senhor lá com toda a educação, consigno a minha frustração com a forma que os senhores estão operando. Sempre fomos parceiros, o coronel sabe disso. É uma pena a gente agir dessa forma, é uma pena tratar o Judiciário. Por conta de uma operação, não está pelo Judiciário assim. Um absoluto desdém é a sensação que eu estou comendo. Mas desdém por quê, doutor? Não, sério, desdém pelo quê? Pelo fato do que o senhor não entrou, não acompanhou... Só vai me deixar falar? Há previsão desse tipo de exercício de fiscalização pelos juízes da execução penal. O senhor está me perguntando. Então vamos lá. O senhor está me fazendo pergunta e estendendo a sua pergunta e não me deixa falar. Vamos lá. Há previsão legal de atividade de fiscalização do Poder Judiciário. A gente não teve revogação desses dispositivos por conta da operação militar. Esse é o meu entendimento, tá? Sim. Eu já entendi que o entendimento dos senhores é um ou outro. Eu respeito o entendimento dos senhores. Estou aqui em absoluto respeito. Tá? Não é isso. Tenho respeito pela atividade militar, pela posição dos senhores, pela patente, pela hierarquia. Não penso de outra forma, tá? Não me interpreta em mal, por favor. Mas me sinto gravemente violado como autoridade judiciária. Repito, repiso, digo na frente de todos eles. Gostaria que tivéssemos essa conversa reservadamente de não ficar aqui falando isso assim. Mas o senhor aqui se testemunha, não sei o quê. Então a gente está conversando dessa forma. Mas é o que a gente está passando, tá? Agradeço aos senhores. Como falei, eu não vou sair, aí também é demais. Não, só pode eu não dizer aqui, não há nenhum problema. Repito, respeito o que o senhor me pediu ou determinou, como o senhor falou, o senhor falou que eu descumpriu a sua ordem até, né? O que o senhor disse. O senhor dá uma ordem para o juiz, que é uma coisa de veras estranha. Respeito a sua recomendação, eu não vou fazer isso. Mas, repito, eu me sinto muito desrespeitado pela forma que o senhor está atuando, tá? É o que eu tenho para dizer. Gostaria sim de aceitar o convite do senhor para participar da coletiva de imprensa, por favor. Será um prazer, de 61 às 19 horas. Tá bom, agradeço, tá? Obrigado, senhores, por ter mais uma vez. Obrigado, tá, gente? Ok. Tudo bem? Trouxe uma... Depois que pegamos o flagrante, pegamos o flagrante, pegamos o flagrante, o que você fez? Você é comunicado, ter um comunicado a eles, para ter comunicado o senhor ontem, não é? Me avisaram hoje pela manhã com relação a isso e agora eu estou com essa situação aí, extremamente desrespeitória, coisa muito estranha, né? O Exército, a partir do princípio, poderia dizer que o dovinal do ele agora, mas paciência, a gente dessa forma... É uma pena. Eu não tenho que ter um... É uma pena. É uma pena.